Olá, minhas amigas e meus amigos de Ipirapora. Hoje à tarde recebo com muita alegria no gabinete, mais uma vez, os nossos amigos, vereadores e diligentes representantes da nossa cidade. Estou aqui com o vereador Clayton, vereador Dema, vereador Beto e vereador Maurício, que estão recebendo do meu gabinete hoje as informações daquilo que estamos defendendo para o município. Estamos muito preocupados com a situação da Receita Federal em Ipirapora. Não podemos aceitar que a população da cidade continue se deslocando a mais de 200 quilômetros para atender questões simplórias, que são de atendimento eletrônico e que precisam estar mantidas no município. Estamos empenhados junto à Casa Civil, no Executivo Federal, para garantir que a Receita Federal continue em Ipirapora. Da mesma forma, recebo do vereador Beto Fulgencio a demanda relativamente ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, que tem grandes projetos para a expansão em Ipirapora. E, certamente, com o apoio do Ministério da Educação e com esta diligência, com esta representação forte da cidade, vamos conseguir destravar esses investimentos a médio e longo prazo para a cidade continuar na sua rota de desenvolvimento. Mas, finalmente, quero alertar do nosso empenho, o nosso trabalho incessante para garantir que os investimentos da maior usina solar de toda a América Latina continuem em Ipirapora a pleno vapor. Não vamos aceitar interferências políticas, interferências que tenham interesses particulares para impedir que esse grande projeto, que essa grande redenção do Norte de Minas e Ipirapora como representante disto, seja impedido. Estamos aqui unidos, trabalhando para que a Solatio continue seu projeto e que desenvolva a maior usina como um dos maiores projetos tecnológicos hoje do nosso país. Muito obrigado a vocês pela visita, sejam sempre bem-vindos. Nós acreditamos na força política do deputado Newton Cardoso Júnior, sabemos da força que tem no governo federal e no governo de Minas, igualmente. Então, nós, juntos, todos aqui, representando a Câmara Municipal de Ipirapora, contamos com a força política desse jovem e promissor político mineiro. Muito obrigado, deputado. Confiamos, como sempre, no prestígio de vossa excelência. Muito obrigado, deputado.